Olá a todos! Hoje decidi trocar as cordas da minha tela Kasser Barra. Vou aproveitar para polir os trastos com uma técnica diferente, limpar a escala, este tipo de escala, e mais alguns truques. Até já! Agora vamos mudar as cordas a esta Fender Classic Barra. Fender Telecaster Barra mexicana, mas que soa muito bem, uma excelente guitarra. Com especificações dos anos 50, quando saíram. A mítica Telecaster de 52. Pensada pelo Master Build da Fender, o Chris Fleming. Esta guitarra foi escolhida, comprada em 2009, 2010, não sei bem. Foi escolhida entre um lote de 5 guitarras. Este tipo de guitarra mesmo, muito, muito boa. E na altura tinha umas Telecaster americanas na mesma loja. Mas esta, de entre as mexicanas iguais, em comparação com as americanas, eu preferi. Gostei muito esta guitarra. Pronto, tenho aqui algumas especificações. A escala é em Maple. E está infernizado. Portanto, não podemos usar algo de limão. Vamos ter que usar outra questão aqui para limpar. Portanto, a ideia é retirar cordas. Polir trastes. Limpar a escala. As cordas serão 946, como eu estou a utilizar neste momento. Portanto, não há de ser preciso ajustar a intuação. Mas vamos a uma vista de olhos. Talvez subir um pouco. Isto está muito baixo. Não sei. Vamos ver. E é isso. Este tipo de afinadores são dos que eu gosto mais. Chamam-se os Vintage Tuners. E esta particularidade inventada logo pelo E-Fender. Nesta altura de colocar a corda ali e depois enrolar. É genial. É tão simples como o genial. É melhor do que os normais. É tão ou mais simples. É tão ou mais simples. E como muito mais simples. E tão bons como os afinadores que se apertam. É tão bom. Acho que este agora não. Os Locking Tuners. Os Locking Tuners, como tem por exemplo esta guitarra. O meu Music Man do Petrucci. Onde é preciso ter esta questão toda para a corda ficar presa. E 50 anos antes. O Leo foi ainda desenvolver um sistema sem nada disso. E com um efeito exatamente igual. O oftal… É genial. O Senhor simplesmente genial. O que temos que fazer, para simplificar o processo, é isto. Corto estas pontas, da corda que está ali, e coloco para aqui, para não arriscar a minha guitarra. Exatamente. E é tudo muito mais simples. Muito bem. Panos, panos, muito importante, panos. Este para o braço. Um pouco, este aqui. Mantenha as nossas guitarras limpas. Simplifica tudo. Esta guitarras já levou um shielding feito por mim, no ano passado. Onde eu fiz um shielding de cobre, por baixo, para proteger das interferências e melhorou bastante. Ok. Depois vamos fazer uma técnica diferente para polir estes trastes. Não, não precisa de um polimento. E aprendi da última vez que, se calhar será melhor proteger o braço. E vamos proteger o braço, porque depois tenho que passar muito tempo a limpar. Vamos proteger o braço com tinta, melhor, fita de pintores. Que não estraga. Que não estraga o acabamento destas guitarras. E... Porque tens bastante bem. Que é esse que a gente quer. A Prado de Prado de Prado de Prado de Prado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isto é um trabalho Que não é difícil Só é preciso ter Paciência Isto tem muita paciência É um trabalho de completa paciência E agora aqui o último Paciência é a palavra de ordem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mantenham sempre a vossa área que é bem limpa. Mantenham sempre a vossa área que é bem limpa. Mantenham sempre a vossa área que é bem limpa. Mantenham sempre a vossa área que é bem limpa. Mantenham sempre a vossa área que é bem limpa. Mantenham sempre a vossa área que é bem limpa. Muito bem. Mantenham sempre a vossa área que é bem limpa. Mantenham sempre a vossa área que é bem limpa. Mantenham sempre a vossa área que é bem limpa. Mantenham sempre a vossa área que é bem limpa. Comprei umas luvas para isto. Da última vez não utilizei luvas e depois fico com esta substância nas mãos que é bastante desagradável. E os dedos negros do material que vai saindo dos trastes. Que é também outra citação desagradável. Portanto, umas luvas baratas que têm alguma mobilidade são ótimas para isto. Portanto, umas luvas baratas que têm alguma mobilidade são ótimas para isto. Agora tudo após. É o teu medo. Agora tudo após. O meu e-vão, mano tá de humilha A minha. Eu vou fazer água para a minha. É uma minha. É uma minha. É a minha. O meu e-vão. É o meu e-vão. É a minha. É meu Deus, pois ele, da minha. É que ele, eu vou levantei minhas. E terminamos de polir. Agora a passar o pano. Para ver se o trabalho está realmente bem feito. Nem de fábrica vinha um botão polidos. E já está. Já podemos retirar o lixo. Aqui ficou. E agora vamos retirar. Toda esta fita. Esta fita sai sem problemas nenhum. Não estraga. Não estraga. O acabamento da vossa guitarra. O mesmo acabamento. Como tem a escala desta guitarra. Está impecável. Que é um verniz que tem por cima. Está impecável. Não estraga. E pela minha experiência. É a maneira mais fácil. De fazermos isto. No outro vídeo que eu coloquei. Fez com um protetor metálico. E também não há problema. Está tudo bem. A única questão é que. Estes resíduos ficam na escala durante algum tempo. É um bocadinho irritante. Passa-se alguns dias a tocar. E os dedos a ficarem negros. Porque isto fica entranhado na vossa escala. E não é muito agradável. Ora. Aí está. Muito bem. Agora um pouco de Fórmula 65. Que é ótimo para polir. Para polir não. Para limpar estas. Esta escala. Porque é maple. E tem acabamento. Portanto. Não é madeira. Somente. Está envernizada. E então. O óleo de limão. Não vai fazer nada aqui. Então. Nós pegamos um pouco disto. E limpamos. Caso fique algum recido. Fica sempre. Algum resíduo. Como vocês estão a ver. E agora com a parte mais limpa do pano. Tiro o excesso. Que possa haver. Vamos ver. Em escalas. Em rosewood. Linha pau rosa. Rosewood. Ou ébano. Ébony. Em inglês. Utilizo óleo de limão. Da mesma marca. Da Dunlop. Mas quando o braço é assim. Não deve ser óleo de limão. Porque este braço está acabado. Tem um verniz. E o óleo de limão. Simplesmente. Não vai ser absorvido. Fica aqui em cima. Fantástico. Vamos proceder a colocar as cordas. Ora as cordas que eu vou colocar nesta guitarra. Serão. Um ajudadário. A XGL 125. Ora isto é. Eu comprei para os três. Com calibro de 9 a 46. Portanto é um. A mistura entre. As três primeiras de um conjunto de 09. E as três últimas. Um conjunto de 010. Eu prefiro. É mais fácil. A pôr os bending nas primeiras cordas. E consigo manter. Os graves. Robustos. Então colocar cordas. Para uma guitarra assim. É. Muito fácil. Uma construção. Como dizem os americanos. String through. Portanto. Atravessa pelo corpo. Marro do distance. Sim. Estes que podem ver. E agora vamos aqui. E sim. Vou simplesmente colocar aqui. E apertar. Eu acho que tens de encörda mais. portanto vou cortar um pouco, não tenho que ter enrolado tanta corda. O certificado está bem puxado, vou colocar no braço e aqui está o gênio de Leo Fender em colocar isto de fora. Tão simples e tão eficiente. A corda só dá aqui, entra, dá aqui a volta, simplesmente assim, e depois é só apertar. Uma coisa que eu gosto de fazer antes é colocar um pouco de grafite na escala, na pestana, para as cordas não ficarem presas. Muito fácil, é só pegar num lápis e colocar nas ranhuras. É incrível a diferença que isto faz. Quem não tenha, já existem pestanas lubrificadas em tusk. Eu tenho em algumas guitarras. E na verdade também comprei para esta. Só que esta pestana está tão bem feita de fábrica, está tão bem cortada, que não me dá problemas nenhum, desde que eu, sempre que me dá de cordas, lhe coloco um bocadinho de grafite. Portanto, é algo que não me custa nada. Tchau. 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 E aí 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 O Leo Fender acertou a primeira e é verdade, logo a primeira conseguiu um design super simples e eficiente. Nem com a tecnologia toda consegue-se resultados tão bons. Olha, agora vamos afinar a guitarra. Muito bem. E assim terminamos o polimento. Podem ver que os trastes estão brilhantes. Estão a ver? O botão aqui estava muito mais confortável de tocar. E os... E os glissandos muito mais fáceis. Fantástico! E façam! Se repararem não é preciso limpar nada. Não ficou nenhum resíduo. Passamos o... A Fórmula 65 da Dunlop. Simplesmente na escala. A fita cola não deixa qualquer resíduo. Está impecável e sem mais trabalho nenhum. E veja como ela está completamente limpa. Apesar... de todo o resíduo que deixa o polimento. Esta parece-me francamente uma técnica melhor. Obrigado por estarem desse lado. Até à próxima.